Eu vou agradecer, porque todos os agradecimentos necessários e possíveis já foram feitos por todos. Então eu faço minhas, as palavras de cada um dos colegas, quando se refere ao agradecimento. Mas eu queria somente registrar o seguinte, que cada um de nós pensássemos na vida como a metáfora de uma folha de papel em branco. Visualizem uma folha de papel em branco novinha, lisa, sem marca nenhuma. E começamos a viver a partir de agora. Faça uma retrospectiva. Se quisermos pensar só nesses dois anos do doutorado, basta voltar a dois anos atrás, no primeiro dia de aula, embora eu tenha chegado para o segundo. Mas vejam no primeiro dia de aula e vejam hoje. Muito talento. O que éramos e o que somos. E aí pensem no seguinte, peguem aquela folha de papel, amassem e tentem fazê-la voltar ao estado original. Não é possível. Amassaram na urna. Não é possível exatamente pelas experiências, pelas histórias, pelos relacionamentos, pelas marcas que cada um de nós aqui, e os ausentes também, foram imprimindo nessas folhas. Então, a vida nada mais é do que o conjunto dessas experiências, dessas histórias e das marcas que cada um de nós vai imprimindo na vida dos outros e nas nossas próprias vidas. Então, tenho certeza, nesses dois anos, para ficarmos somente no período do doutorado, certamente tivemos marcas de alegria, de sorrisos, de solidariedade, de cooperação, de amizade realmente. Mas também tivemos momentos em que choramos, em que nos sentimos tristes e felizes e sozinhas, isoladas, mesmo estando em um grande grupo. Então, temos marcas boas, marcas neutras e marcas também indesejáveis em um determinado momento, mas que nos fizeram crescer. Então, tenho certeza, nunca mais voltaremos ao nosso estado original, porque hoje somos ricos, porque temos muitas, muitas marcas impressas nos nossos espíritos, nas nossas mentes, nos nossos corpos e, principalmente, na nossa vontade de viver. Então, que cada um siga, a partir de agora, continuando com essa vontade e essa garra de continuar imprimindo marcas na vida do outro. Agora, pensemos, puxa, somos quase, como o Felipe disse, doutores. Então, vamos agora começar a nos preocupar com mais um pouco da qualidade dessas marcas que vamos imprimir. A partir de agora, que a gente tenha a capacidade renovada de imprimir esperança, coragem, força e garra, para que todos possamos defender a nossa tese e dizer ao final, se eu quero ser doutor em administração, que eu quero. Não desistam. A bancada da Bahia não poderia, não é sempre se apoiando, ninguém poderia deixar de falar, já que um falou, todos falam. Solidariedade a toda prova. Então, assim, eu reforço aqui as palavras, solidariedade de cooperação, porque isso é o que vai mover o mundo. E essa solidariedade para que todos nós possamos, quem sabe, um dia marcar o nosso encontro, já doutores em administração, para fazer. Agora, essa celebração do doutorado, finalizado e recebendo o título, se vai ser ou não revalidado no Brasil, é outra história, mas é um título duramente complicado. Manoel vai resolver isso. E que nós, certamente, vamos ter muito a vontade de dizer que é por Universidade da Argentina. Era isso. Obrigado.